O que adianta, a Deus nos contou e não tem alguma força de Deus. Eu quero testar aonde a maior força de Deus está, ouve o tempo que nasce que a gente é mostrante de estrutura, e o som em duas cadeiras, mas Jesus está na nossa reunião. Tia glória, tia aleluia, Cadê o ódio, cadê o ódio? Ó, Tio Felipe, ele faz o início, Quem está dormindo logo na cara Porque não adianta estar Aonde a presença de Deus não está Onde Jesus me diz Aonde tiver Deus É o inimigo novo Alguém traz o empregador famoso Traz não porque não dá